Música Shabbat Tov para todos está um pouco eco na voz bom estar aqui em mais um fim de Shabbat nós vamos compartilhar da palavra agradeço nossos visitantes por estarem aqui é um prazer ter todos aqui dá para perceber que você é irmã da Neia mãe já tive o privilégio de revê-la muito bom tê-los aqui conosco que o Eterno possa abençoá-los hoje eu estava tentando preparar essa palavra e eu tenho certeza que o Eterno é aquele que vai à nossa frente nos abençoando e se você está aqui hoje um propósito tem um propósito tem nunca quando nós estamos diante de Deus não tenha um sentido pelo contrário sempre tem um sentido sempre tem um propósito estabelecido por Ele e nós precisamos ser inteligentes e somos espertos vamos dizer assim espiritualmente falando para aprender a ouvir aquilo que Deus tem a falar no teu coração e no meu coração nós estamos num período vou falar meu nome é Francisco eu sou líder dessa casa juntamente com os diáconos para aqueles que não me conhecem nós estamos num período nós somos uma casa judaica messiânica somos compostos de descendentes de judeus e de não judeus a sua grande parte mas que abraçamos a fé do Deus de Abraão de Deus de Isaac o Deus de Jacó abraçamos a fé no nosso Mashiach Yeshua Hamashiach que não existe nenhum nome acima deste nome ele é o nosso Redentor o nosso Salvador que transforma a nossa vida clamamos aqui porque pela cruz fomos atraídos fomos chamados e de fato fomos por essa cruz que hoje nós proclamamos a fé no único Deus no Deus de Abraão de Isaac e Jacó e claudeci a cruz não é vergonha para aqueles que creem em Yeshua mas ela é a demonstração do poder de Deus porque ela transforma o interior do ser humano né e hoje o título do estudo é aprendendo a entender nascer de novo e eu gostaria muito que você centrasse o seu pensamento que você aquietasse a tua cabeça esqueça do celular esqueça que tem um jogo importante do campeonato brasileiro passando deixa pra lá esqueça que você poderia estar lá fora e que você centrasse na palavra eu tenho certeza se eu falasse assim pra qualquer um de vocês hoje vai ser o dia que vocês vão se tornar milionários basta que você entenda a mensagem que hoje está sendo pronunciada você não ia perder o fio da merda você não ia perder um segundo dessa palavra e hoje é o que Deus está nos propondo ele está nos propondo a sermos milionários espiritualmente a sermos supridos de tudo aquilo que nós necessitamos no âmbito espiritual e por consequência no âmbito físico então eu gostaria que você ficasse atento a essa mensagem pode tirar ali tira pra mim o slide porque tenta o Renato tira o slide aqui pra mim fazendo favor Renata pede ela pra tirar o slide acho que é isso agradeço acho que fui eu que apertei aqui o título dessa mensagem é aprendendo a nascer de novo eu acho que todos conhecem essa palavra eu queria que você abrisse a sua bíblia comigo João capítulo 3 isso é um aprendizado Francisco é? é um aprendizado é um ato que requer um aprendizado e eu quero dar essa visão de nascer de novo aos olhos dos ensinamentos de Yeshua Ramachia aos olhos dos ensinamentos de Yeshua Ramachia o que é nasceu de novo se eu perguntar a vocês aqui que horas que Yeshua disse essa palavra foi quando? vocês lembram? foi quando ele estava conversando com um dos grandes rabinos da época Nicodemos que vocês conhecem pelo seu nome grego mas o seu nome tinha um contexto hebraico foi nessa hora que Yeshua falou pra ele se o homem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus ele não pode entrar no reino de Deus e eu quero te dar a verdadeira conotação dessa frase nascer de novo porque hoje na compreensão cristã nascer de novo representa aquele momento que nós cremos em Yeshua como o Messias e de fato tem uma realidade nisso porque quando Yeshua fala de nascer de novo ele está falando eu estou vendo que a congregação ainda está um pouco dispersa preste atenção em mim se você não entendeu o início a consequência do estudo não vai fazer muito sentido pra você mas quando Yeshua disse nascer de novo ele de fato estava falando de uma mudança de vida de uma situação que estava sendo vivenciada naquele momento na qual não era a realidade espiritual que Deus requer de um ser humano e em determinado momento houve a compreensão e uma mudança de vida isso tem o sentido de nascer de novo mas quando Yeshua estava falando para Nicodemos sobre nascer de novo o sentido era mais profundo havia um contexto por trás que Nicodemos estava vivendo que Yeshua queria despertar nele pra que ele mudasse aquela realidade e vivesse outra na qual ele não conhecia na qual ele não tinha experimentado ainda mãe e onde está esse texto está lá em João capítulo 3 vai lá comigo João capítulo 3 Yohanan que é o nome dele em hebraico João capítulo 3 no verso 1 diz assim uma vez eu ensinei aqui pra vocês tem aproximadamente uns dois meses sobre a importância e o reconhecimento de Yeshua como um rabino dado por Nicodemos eu acho que vocês lembram desse estudo mas aqui eu quero dar outro sentido pegar o outro lado dessa mensagem no verso 1 diz assim havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus este foi ter de noite este foi de noite se encontrar com Yeshua e disse mestre sabemos que ensina da parte de Deus pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu faz se Deus não fosse com ele e Yeshua respondeu em verdade em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus perguntou Nicodemos como pode um ser humano nascer novamente sendo ele velho poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer e Yeshua respondeu em verdade em verdade te digo que aquele que não nascer da água do espírito não pode entrar no reino de Deus eu gostaria de orar juntamente com a conversão vamos orar eterno nós te agradecemos pelas tuas bênçãos pelo privilégio de estar aqui nesse fim de Shabbat no início de mais uma semana estamos aqui para aprender da tua palavra e reconhecemos a tua soberania a tua grandeza no meio de nós sabemos o quão pequeno e falho nós somos como que por causa da nossa má inclinação da nossa má natureza nós somos destituídos da tua glória mas o senhor pelo teu amor pela tua bondade enviou teu filho Yeshua a Ramachia o nosso Redentor para que através desse sacrifício todo homem toda mulher tivesse o privilégio de retornar para ti e eu peço o senhor que o senhor não olhe a minha fraqueza do Francisco como todo ser humano eu tenho as minhas não olhe as fraquezas dos meus irmãos que aqui estão não olhe as nossas falhas não olhe os nossos pecados mas transforme o nosso coração as coisas não ocorrem como a vitória que bem disse do exterior para o interior mas as coisas ocorrem do interior para fora e eu peço a ti lave o nosso coração purifica o nosso coração lave a nossa mente lave senhor a nossa compreensão do que é se via o senhor e faça-nos entender verdadeiramente para que vivemos para que fomos formados e para onde iremos por isso venha a tua bênção sobre nós a tua revelação a tua presença o pai ela transforma e ela quebra todos os grilhões todos os pecados ela destrói senhor a tua presença nos liberta verdadeiramente como nos ensinou o nosso magia se conhecês se conhecer diz a verdade verdadeiramente serem livres e é o que desejamos ser por isso venha sobre nós e fale no coração de cada um que aqui adentrou e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra no nome de Yeshua Ramachia irmãos quando você olha esse texto falando a respeito de Nicodemos Yeshua chega para esse você sabe o que significa quando você olha o texto eu já ensinei aqui para a congregação no verso 1 diz assim havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos príncipes dos judeus um dos príncipes dos judeus aí na sua bíblia devem estar principais mas o sentido é ser príncipe havia algumas classes judaicas né a classe farisaica que a maioria de vocês conhece no sentido pejorativo de hipocrisia mas longe dos fariseus serem hipócritas Yeshua estava se referindo a alguns que eles falavam mas dentro do cristianismo hoje entende fariseu como hipocrisia não mas era uma classe judaica havia os saduceus era uma classe judaica como hoje existe o pentecostal como hoje existe o tradicional como hoje existe uma linha mais liberal era uma classe judaica farisaica existia a classe dos saduceus existia dos zelotes e existia dos eucênios que é mais zelotes também dos eucênios que eram mais reservados eram mais separatistas e esse era da classe dos fariseus que pertencia a essa doutrina farisaica e quando você olha a classe dos saduceus eles eram mais presentes na administração do templo do Beit Hamikadash do templo de Jerusalém a classe farisaica ela lidava mais com as dificuldades e os problemas do povo e ela era mais ligada ao Beit Din o que é o Beit Din? era a casa de julgamento judaica toda contenda que havia Joab entre os irmãos entre eu e Roberto entre eu e a irmã Cora essas contendas eram julgadas pelo Beit Din que era uma classe de juízes ela é essa classe é esse tribunal que administrava Israel no período havia o rei Herodes que todos conheciam que tinha mais um lado romano do que propriamente judaico mas esse Beit Din era o tribunal religioso estabelecido dentro do período de Yeshua que julgava as causas das pessoas quando aparece o nome de um dos príncipes dos judeus quer dizer que Nicodemos possivelmente ele era um desses 70 líderes que ali estavam constituídos para julgar a nação de Israel ele não era um rabino qualquer Nicodemos não era um judeu sem importância ele era um judeu que tinha classe social ele era um judeu que tinha posição social possivelmente uma erudição não somente a nível da Torá que isso aí era fato senão ele não seria um juiz se ele não tivesse o conhecimento da palavra de forma profunda mas possivelmente uma erudição muito forte a nível secular possivelmente ele possuía tinha uma boa posse era pai de filhos era marido de uma mulher porque senão ele não poderia fazer parte do Beit Din era um homem de várias posições que todos nós talvez almejamos todos nós talvez almejamos ter posição social uma boa aceitação na sociedade uma boa profissão tendo bons bens podendo dar o de melhor para a família esse homem possuía aquilo que ele precisava e aquilo que ele almejava só que quando você olha Yeshua chegando para Nicodemus e falando assim em verdade em verdade te digo que se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus é fato e é real que Nicodemus desde a sua infância ao oitavo dia ele fez a Brito Milá seus pais fizeram com certeza Brito Milá é cortar o prepúcio é o sinal da circuncisão que Deus fez com Abraão com seus descendentes ao oitavo dia do menino é feito a Brito Milá circuncisão com certeza ele foi apresentado no templo aos 40 dias foi levado após o período da impureza de sua mãe e da criança também ele é levado no templo ele passou por escolas rabínicas com certeza ele estudou nas escolas mais tradicionais importantes da época estou falando a nível de religioso ou seja Nicodemus desde o início desde o momento do seu nascimento foi ensinado dentro dos princípios da Torá e dentro da verdade da palavra Yeshua chega para um dos principais dos judeus e fala assim se o homem não nascer de novo ele não pode entrar no reino dos judeus o que isso quer dizer irmãos? eu faço a pergunta é aceitar Yeshua como messias? eu acredito que sim em alguns aspectos sim porque quando eu aceitei eu tive uma mudança de vida e eu acredito que a mesma coisa ocorreu com vocês quando nós aceitamos ele como nosso messias mas eu quero mostrar algumas coisas alguns aspectos talvez estão te fugindo porque olha aqui olha o verso 2 esse foi ter de noite a se encontrar com Yeshua e disse mestre sabemos que ensina a parte de Deus vou te fazer uma pergunta eu quero uma resposta Nicodemus reconhecia Yeshua como messias? por que não? todos sabiam que Yeshua se declarava como uma chia todos sabiam que Yeshua se declarava como o bem Elohim o filho de Elohim o filho de Elohim todos tinham essa consciência e se Nicodemus chega para ele e fala assim mestre sabemos que tu és de Deus ele já tinha uma consciência de que a mensagem de Yeshua como uma chia como aquele que foi levantado pelo eterno para ser o redentor da humanidade estava sendo se concretizando na vida dele continue lendo comigo pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que faz se Deus não fosse com ele se ele não cresce que Yeshua era o messias ele não teria dito essa palavra ele disse que Deus era com ele ele acreditava que ninguém poderia fazer esses sinais se o eterno não estivesse à frente então a crença de Nicodemus se você vai ver isso quando Yeshua é crucificado que Nicodemus ele ele juntamente com o outro ele recolhe o corpo de Yeshua e faz o sepultamento mas você vai perceber que Nicodemus reconhece Yeshua e suas palavras Yeshua chega para ele e fala assim se você não nascer de novo não pode ver o reino dos céus e aqui irmãos é a grande questão porque Yeshua vai no centro do problema Yeshua ele pega aonde está a situação que está te prejudicando no teu relacionamento com o teu criador Yeshua não tem meias palavras ele vai de forma muito direta Nicodemus você é um dos principais dos judeus você é parte do Beit Din Yeshua respeitava o Beit Din desde que fosse algo justo e verdadeiro um homem íntegro Yeshua respeitava Yeshua tinha temor e tinha respeito pelo templo tanto que ele foi todo zeloso acerca do templo tirando aqueles cambistas então ele tinha respeito pelas instituições judaicas e quando ele chega e fala falta alguma coisa em ti Nicodemus e é necessário você nascer de novo ele sabia que Nicodemus tinha sido feita brito milar ele sabia que Nicodemus tinha sido apresentado há 40 dias ele sabia que Nicodemus tinha estudado nas melhores escolas judaicas mas faltava algo Yeshua vai no ponto da questão em todo momento na relação com Yeshua ele pega o ponto da questão você lembra da mulher samaritana um capítulo depois aí da sua da sua bíblia um capítulo desse livro no capítulo 4 de João eu já falei isso para vocês quando aquela mulher está no poço de Jacó Yeshua vindo de outro território ele para deixa eu só beber uma água ele para e conversa com aquela mulher que já era algo muito incomum já era muito incomum um homem dialogar judeu dialogar tanto que ela estranha quando ele fala com ele como tu sendo judeu vem até mim que sou mulher ainda vem falar ela estranhou que sou samaritana e mulher e ele chega para ela e fala assim filha o que você está fazendo eu estou para colher a água estou aqui no posto de Jacó ele fala se você beber dessa água você voltará a ter sede mas se você beber da água que eu lhe der você jamais voltará a ter sede essa mulher se sente interessada pela água que Yeshua está propondo ele está propondo uma água física? não uma água espiritual para ela e ela se interessa pela água por mais que ela não tenha compreendido o contexto mas ela fala assim eu quero essa água Yeshua aí Yeshua vai no ponto que impede ela de receber a água chama teu marido chama teu marido este é o ponto ou mulher samaritana que está te impedindo de receber essa água que eu estou lhe propondo chama teu marido qual que é a resposta dela? senhor não tenho marido o que Yeshua retruca? o que ele vai e responde de novo? ele chega e fala dissestes bem já tiveste cinco maridos e o que agora você tem não é teu não é teu o que Yeshua está querendo dizer? o que está te impedindo de beber essa água é a tua prostituição é a sua falta de compromisso se você quer beber água deixe os seus maridos para trás possivelmente essa mulher já tinha e eu sempre eu ensino isso aqui na congregação já tiveste cinco maridos e o que agora tem não é teu quer dizer o que? que era de outra possivelmente essa mulher estava vivendo uma vida de adultério Yeshua apresenta a ela aquilo que impedia a ela de receber a água da vida Yeshua disse a Nicodemos aquilo que estava impedindo ele de receber a água da vida Yeshua fala para mim e para você constantemente shabat após shabat dia após dia após dia aquilo que tem impedido de recebermos a água da vida se fizer a pergunta para o Francisco e para vocês onde está o teu marido nós também receberemos a mesma resposta só que o número que será colocado será mais do que cinco já tivemos milhares já tivemos a televisão como marido onde nós trocamos para o nosso verdadeiro marido que é eterno já trocamos as prostituições em vez de adorar o primeiro marido que é o eterno já tivemos a televisão destruindo o nosso lar já tivemos o dinheiro destruindo a nossa casa já tivemos o nosso trabalho usurpando o nosso tempo espiritual e nós estamos trocando de marido dia após dia uma hora o trabalho uma hora é outra coisa uma hora é o futebol outra hora é o esporte outra hora é não sei o que outra hora é não sei o que e o verdadeiro marido está sendo deixado de lado vai e chama teu marido quem você vai chamar irmão quem é o teu marido porque eu sei quem é o meu eu Francisco sei quem é o meu marido eu posso te dizer que às vezes falta de ser o Hashem o eterno agora quem é teu marido não pense que eu estou aqui pontando o dedo para você não eu tenho as minhas falhas quem é o nosso marido é o eterno ou quem nós estamos trocando e colocando no lugar dele Yeshua vai no ponto da questão ele vai no cerne da situação ele vai no verbo da frase ele pega aquilo que impede de recebermos de fato a água viva e você é capaz de ter o Espírito de Deus que foi soprado no teu interior para dizer aquele que é o marido que você está vivenciando que você se aliou que você casou e o que que tem impedido essa congregação de viver com seu verdadeiro marido aquele que de fato te gerou aquele que de fato te dá vida aquele que de fato transforma o teu interior aquele que de fato cuida da tua vida da tua família te prospera em todos os caminhos aquele que de fato vai a sua frente na batalha aquele que te levanta quando você está caído aquele que te dá força quando você está cansado aquele que te dá esperança quando você está desanimado que marido nós temos abraçado abraçado e temos experimentado Roberto qual é o marido irmãos? responda você mesmo a você mesmo não precisa falar em voz alta o eterno conhece o teu coração você quer ver um outro exemplo que Yeshua vai no cerne da situação vai no ponto da questão Manel você lembra daquele jovem rico vai comigo Mateus capítulo 19 Mateus 19 Mateus 19 do verso 16 a 21 diz assim ora aproximando-se dele um homem algumas bíblias são traduzidas como jovem e lhe perguntou o mestre que bem farei para ter a vida eterna olha a pergunta é bem é bem simples Yeshua dá uma resposta simples o que farei para obter a vida eterna Cláudice ele está perguntando irmãos pare para raciocinar a resposta de Yeshua para para raciocinar a resposta de Yeshua e eu falo com os meus irmãos pastores e nossas irmãs denominações que existem são nossos irmãos as congregações que outras existem cristãs precisam mudar a sua visão acerca da Torá eu não falo da obediência e da guarda conforme judeu mas precisa mudar a sua concepção acerca da Torá olha a resposta de Yeshua Yeshua dá uma resposta para esse jovem essa resposta não pode ser igrejeceada olha o que Yeshua responde respondeu-lhe Yeshua por que me pergunta a respeito do que é bom bom só a um se queres porém entrar na vida obedeça aos mandamentos as mitos votos que mitos votos que Yeshua estava falando quais olha a resposta de Yeshua irmão para ele essa com toda sinceridade e eu tenho um respeito tremendo para falar mas essa resposta aqui a igreja cristã de hoje não tem condições de dar essa resposta do jeito que está trocando o domingo pelo shabat trocando a Torá como contexto de maldição tirando essa não é a resposta de Yeshua guarde os mandamentos meu jovem essa é a resposta da pergunta que ele perguntou como faço para ter a vida eterna mas vamos continuar perguntou-lhe ele quais Yeshua respondeu não matarás não adulterarás Robertinho enxuga meu óculos aqui que caiu um bote de água não matarás não adulterarás não furtarás não dirá falso testemunho honra teu pai e tua mãe amarás o teu próximo como a ti mesmo disse-lhe o jovem a tudo isso tenho obedecido o que me falta ainda Yeshua lhe disse se queres ser perfeito vai vende tudo o que tens dá aos pobres e terá um tesouro no céu então vem e segue-me Yeshua vai no ponto de novo meu filho eu sei você respeita teu pai e tua mãe você guarda o shabat você vai ao templo ao Beit Hamikadash fazer os sacrifícios eu sei que você obedece que você não comete adultério que você não mata que você não fala lachonrará amar o testemunho contra o teu próximo mas vende tudo o que tem e dá aos pobres ou divide e dá um pouco aos pobres e segue-me o chamado de Yeshua para esse jovem ou para esse homem era um chamado apostolar era um chamado para fazer parte dos doze porque Yeshua não chamava qualquer um para seguir ele chamou Pedro fala larga tudo o que tem e segue Pedro vai o chamado de seguir era um chamado apostolar era de discípulo não era um chamado qualquer e esse jovem fala assim ah senhor saio triste agora o senhor tocou no ponto da minha ferida e é o que Yeshua quer fazer tocar no ponto da nossa ferida sem meias palavras mas com toda sinceridade nós precisamos rever a nossa vida rever os nossos objetivos rever a nossa essência rever aquilo que nós temos como propósito para o dia de amanhã eu sempre falo aqui para a congregação o amanhã sempre será futuro o ontem será sempre passado o outro o hoje se chama presente porque é o único momento que nós podemos mudar é o único podemos que nós podemos é o único momento que nós podemos exercer a ação ontem eu não pude amanhã não poderei é só hoje que posso é só hoje qual é o seu objetivo para o futuro e é esse o cerne esse é o cerne do centro que Yeshua falou que se o homem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus é aí que eu quero entrar com vocês olha só que interessante eu quero dar o verdadeiro sentido do que Yeshua está falando nascer de novo ou nascer do alto o termo em grego aqui ele não ele não não define se é nascer do alto mas o sentido é esse é um nascer que muda a sua vida espiritual muda a rota da sua vida muda a rota da tua direção muda aonde você está caminhando é este sentido que Yeshua está falando nascer de novo quer dizer que neste momento algo me impede de ter um relacionamento genuíno com Deus eu preciso mudar essa rota eu preciso nascer de novo olha aqui para que você entenda eu quero colocar aqui com vocês para que você isso eu quero que você entenda o sentido essa frase nascer de novo Yeshua não buscou ela do acaso ele não trouxe Xandra ela de um conceito que não existia na época até porque se as pessoas não compreendessem ele não falaria se eu falasse em hebraico aqui não tenho muito muita habilidade em falar tenho mais facilidade de ler mas se eu falar a maioria de vocês não vai entender o contexto que eu vou falar então para que falar para que se expressar se Yeshua estava falando com Nicodemus é necessário nascer de novo Nicodemus embora ele não compreendeu embora naquele momento ele questiona mas Yeshua dá uma resposta que no final ele compreende que no final ele entende mas nascer de novo é um conceito judaico e onde está esse conceito judaico eu vou te mostrar um deles tem outros mas eu vou te dar na verdade eu vou te dar três conceitos que representam esse contexto de nascer novamente o primeiro está lá em Gênesis abre a sua bíblia em Gênesis capítulo 12 Gênesis 12 lê para mim Roberto só só a parte A do versículo até quando fala Aram né a terra de Aram isso está ouvindo está ouvindo acho que sim levou Abraão consigo a Sarai sua mulher e Aló filho do seu irmão e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Aram partiram para a terra de Canaã e lá chegaram isso olha só o que que estava acontecendo Deus chega para Abraão ainda o seu nome era Avram não era Avraham era Avram Abraão chega para ele e fala sai da tua terra da terra onde ele fora formado da tua parentela para a terra que eu te mostrarei pois em ti serão benditas todas as famílias da terra leia comigo devagarzinho verso 5 de novo Abraão levou consigo Sarai sua mulher e Ló filho de seu irmão e todos os bens que havia adquirido e os servos comprado em Aram como que você leu aí servos está o que? e as pessoas que eles acrescentam que foram acrescentadas em Aram tem uma outra tradução diferente disso aí? hã? almas tem alguém com tradução diferente ainda? tem uma tem uma tradução que está assim aos homens comprados em Aram ou adquiridos em Aram mas tem alguma tradução que está comprada quando você olha esse contexto quando você olha esse contexto fala assim mas é uma coisa muito simples o Carlinho que tem posse ele tem esposa dele posso ir no bom sentido estou dando um exemplo o Carlinho tem a posse tem a empresa dele ele tem os empregados o Carlinho muda de cidade os empregados preferem ir com Carlinhos dá esse sentido Abraão um homem de posse um homem de riqueza ele muda de cidade as pessoas preferem ir com ele do que ficar naquela terra o sentido quando você lê esse verso é esse mas não é o sentido bíblico e judaico por que que não é? quando você lê em hebraico você vai entender o verdadeiro sentido lê aqui comigo lê aqui comigo está aqui depois eu vou traduzir depois eu vou traduzir aqui em hebraico para você entender como a sua tradução não conseguiu pegar o fio da meada não conseguiu traduzir o verdadeiro sentido desse e foram com eles olha aqui vou traduzir em português vai crava Abraão et sarai estou é e tomou Abraão a sarai sua mulher está fácil de entender está igual a sua tradução e tomou Abraão a sarai sua esposa sua mulher aqui vem da palavra ishá estou sua mulher veet lot bem ariv eló filho de seu irmão algumas bíblias já traduzem como sobrinho mas é filho de seu irmão veet kol re ruxan e todos os seus acúmulos tudo aquilo que ele acumulou e aqui repete que acumulou é uma repetição então tudo aquilo que ele tinha acumulado aquilo que ele acumulou veet ranéfesh está vendo em branco ali? ranéfesh eu já ensinei para vocês como é homem hebraico como que é homem hebraico? ish no plural seria anaxim ali não está escrito homens não está escrito não está escrito homem no plural e nem no singular está escrito nefesh o que é nefesh? vocês sabem o que é nefesh? alma alma e olha que interessante você continuar lendo ó axê asu baharã ou seja e as almas que eles fizeram que eles fizeram em Arã fizeram que eles fizeram a palavra a su vem da palavra a sa que é fazer que eles fizeram porque que aqui está a alma? porque Avraham ele já proclamava o moniteísmo ele já proclamava a fé no único Deus essas pessoas que escolheram partir com Avraham são pessoas que aderiram a fé no único Deus por isso que a Torá chama de almas e não de homens foram eles que partiram com Avraham porque eles não queriam viver naquela terra de idolatria mas eles queriam viver a fé de Abraão e de Sara é isso que os amigos ensinam por isso que está nefesh ali o rei aqui é só um artigo as almas a alma na verdade por que que eu estou mostrando nesse texto aqui pra você existe um ensinamento judaico acerca dessa frase que ele levou as almas e que eles fizeram essa alma eles fizeram as almas existe um comentário judaico que está no Talmud acerca desse contexto dessas almas que foram com Avraham olha o comentário judaico está ali ó nascer de novo leia comigo e as almas que eles criaram em Arã ele está falando desse texto aqui ó e as almas que eles criaram em Arã em Arã que era o território né aí ele está falando o que que significa que as almas que eles criaram em Arã disse o rabino Elazar Benzirá mesmo que toda criatura na terra conspirasse para criar mesmo um mosquito eles não poderiam lhe dar uma alma uma alma você pode criar um prédio você pode criar um robô você pode criar um objeto que pensa um objeto que age mas uma alma você o ser humano não é capaz de criar as almas eles fizeram portanto eles devem ser eles devem ser aqueles que viveram com eles e se converteram e significa convertido por isso diz feito que a palavra aqui ó açu quer dizer feito por isso diz feito o objetivo era ensinar a você que cada um que traz um adorador de ídolos e o converte é como se ele tivesse criado nascido novamente nascido de novo alguém que estava vivendo na idolatria mudou a sua forma de vida e ele passa a viver a fé no único Deus ele nasce de novo houve uma mudança de estágio ele passou por um outro estágio um estágio espiritual diferente todos nós precisamos de um estágio espiritual diferente carlinhos todos Nicodemus era um homem que possivelmente tinha beirando os seus 50 anos e ele precisava nascer de novo Nicodemus devia ter uma das famílias mais sociáveis e conhecida naquela região mas ele precisava nascer de novo Nicodemus poderia ter uma das principais fontes de riqueza naquele momento mas ele precisava nascer de novo Nicodemus poderia ter a maior erudição da época a nível da Torá mas ele precisava ter uma mudança de estágio na sua vida precisava e eu quero mostrar alguns textos bíblicos que isso ocorreu para enfatizar o que é nascer de novo vai comigo em Jó todo mundo conhece esse texto em Jó Jó capítulo 42 Jó capítulo 42 Jó a ordem da bíblia judaica é diferente da bíblia que estamos habituados Jó 42 verso 1 diz assim irmãos olha que interessante o primeiro capítulo mãe desse livro de Jó primeiro capítulo Deus fala para Ha-Satã que Jesus conhece como Satanás é a tradução mais literal né mas literalmente significa o adversário Deus chega para ele e fala assim está vendo meu servo Jó homem justo homem justo reto e não há na terra ninguém semelhante a ele você imagina Deus falando isso de você graças mulher justa mulher temente a Deus não há ninguém na terra semelhante a ela igual Roberto homem justo temente a Deus não há ninguém semelhante a ele na terra só que esse homem teve que passar tanta aprovação tanta situação olha o capítulo 42 mas o que eu quero olhar se um homem onde Deus chama de justo reto íntegro e que não há ninguém semelhante na terra igual a ele você imagina eu e você Carlinho você imagina eu e você Roberto imagina eu e você irmão Roberto o que que nós precisamos passar para que a gente alcance esse estágio de nascer de novo imagina Alex Deus não vai olhar para nós com um olhar de repulsa ele vai olhar eu sei que meu filho tem mais dificuldade do que o outro não são semelhantes a Jó mas eu vou tratar você para que você seja perfeito igual a ele você não tem a dúvida você não tem a dúvida basta que você queira basta que você saia desse estágio onde que você procure e eu um monte de marido que não é o nosso criador basta que a gente deixe esses maridos para trás e a gente possa prosseguir no caminho de perfeição que o eterno requer de nós mas chega lá Jó no capítulo 42 no verso 1 ele fala assim então respondeu Jó o Senhor eu sei que tudo tu podes Senhor e nenhum dos teus planos pode ser impedido quem é aquele que perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho certamente falei do que não entendia Senhor coisas maravilhosas demais para mim e que eu não conseguia compreender escuta-me dissestes e eu falarei eu te perguntarei e tu me responderás com os ouvidos eu ouvia falar de ti mas agora os meus olhos te veem uma mudança de estágio um nascer de novo o carlinho um homem que eu não sei te dizer quanto tempo estava se vindo a Hashem eu não sei te dizer o quanto que ele se dedicava para Hashem o que eu sei te dizer que nós não nos assemelhamos a ele homem íntegro e reto na qual não existe ninguém na terra semelhante a ele eu te garanto que nós não estamos nesse estágio mas esse homem ele chega a falar antes eu ouvira falar de ti mas agora os meus olhos te veem uma coisa eu posso te garantir se continuarmos com os nossos maridos não veremos não entenderemos não saberemos além dos olhos além do ouvir não veremos não veremos como Jó viu se continuarmos como estamos se não quisermos uma transformação de vida se não propusermos entender o que é de fato nascer de novo vou te dar mais um exemplo para chegar e concluir esse contexto Jonas capítulo 2 vamos lá para Jonas Jonas além de fugir de Deus eu fui fugir da minha bíblia aqui também na boca do peixe Jonas capítulo 2 eu quero ler o texto de 1 a 10 para você leia comigo olha aqui eu não preciso contar a história de Jonas para vocês eu acho que todos conhecem a história de Jonas ora Jonas orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse-lhe na minha angústia clamei ao Senhor ele me respondeu das profundezas da sepultura gritei essa palavra aqui sepultura em hebraico é Sheol que quer dizer é uma palavra que quando de fato o homem perdeu a sua vida ele perde a sua vida Sheol e tu ouviste a minha voz tu me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente me cercou todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim eu disse banido estou de diante dos teus olhos todavia tornarei olhar para o teu santo templo as águas me cercaram até a alma os abismos essa palavra abismo também amanhã é muito interessante que ela é terron ela vai lá naquele texto de Gênesis capítulo 1 que a terra era sem forma e vazia e havia escuridão sobre o abismo é a mesma frase mesmo termo ou seja não havia expectativa não havia esperança para o dia de amanhã é isso que ele está falando eu perdi a minha vida as algas se enrolaram na minha cabeça eu desci até os fundamentos dos montes as trancas da terra prenderam-se para sempre mas tu fizeste subir a minha vida da cova ó Senhor meu Deus quando desfalecei em mim a minha alma eu lembrei de ti ó Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo o que se apega aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia eu porém com um cântico de ações de graça te oferecerei sacrifício o que voltei paguei do Senhor vem a salvação e o Senhor falou ao peixe e o peixe vomitou a Jonas na terra por que que eu estou te mostrando isso a literatura judaica ela ensina que Jonas morreu e ele foi ressuscitado por isso que Yeshua quando os judeus pedem um milagre a ele ele fala assim nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas o que que ele estava querendo dizer o que que aconteceu com Jonas Jonas passou quantos dias na boca do peixe três dias e três o que que aconteceu com Jonas ele foi morto e ressuscitado quantos dias que Yeshua passou três dias e ele foi e é isso que ele estava dizendo nenhum sinal vai ser dado a não ser de Jonas eles entenderam o que que Yeshua estava querendo dizer assim como Deus ressuscitou Jonas e Yeshua eu serei ressuscitado no terceiro dia mas que que ele estava querendo dizer ele estava querendo dizer que houve uma mudança o Senhor tornou-me a dar a vida o Senhor mudou o estágio antes eu não queria ir para Nínive porque eu queria viver a minha vontade mas agora eu quero viver a vontade do Senhor meu Elohim é esse que é o contexto de viver nascer de novo esse é o centro da frase nascer de novo que a sua vontade não prevaleça mas que você viva plenamente para Deus faça a pergunta a você irmão faça a pergunta a você nós nascemos de novo se o sentido é esse não viver para mim mesmo mas viver para Deus esse que é o sentido porque que Yeshua falou isso para Nicodemus vamos entender agora compreendendo esse sentido que nascer de novo é de dedicar plenamente a sua vida a ele vamos entender o que que Nicodemus fez vai lá em João de novo vai lá em João de novo você lembra que eu falei que Nicodemus era um homem de posição Mateus era um dos príncipes dos judeus possivelmente componente do Beit Din um homem conhecido por toda a nação que passava as pessoas davam tinha que cumprimentar tinha que ter respeito reverência àquela pessoa olha que interessante o texto de Jonas porque você vai entender porque que Yeshua fala que ele precisa nascer de novo olha aqui havia verso 1 havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus um dos príncipes dos judeus este foi ter de noite se encontrar com Yeshua você sabe porque que ele foi de noite? porque de dia os líderes veriam de dia as pessoas saberiam que ele estava crendo nas mensagens de Yeshua ele foi de noite porque ele não queria mostrar a razão daquilo que ele estava crendo preocupado com aquilo que a liderança do Beit Din ia pensar a respeito dele e com certeza ele ia ser expulso do Beit Din e com certeza ele foi com certeza ele foi foi ter de noite e Yeshua chega para ele se um homem não nascer de novo se o homem não ter na sua essência a vontade de Deus viver para Deus e esquecer a vontade dos homens ele não pode entrar no reino de Deus vamos tirar Nicodemos da história e vamos colocar nós vamos colocar nós todos nós estamos vivendo para Deus eu faço a pergunta aqui eu como líder dessa casa juntamente com Roberto com o pastor José eu fico triste quando eu vejo os irmãos triste quando eu vejo os irmãos que deixam de nos ajudar porque ficou chateado com A ou B você está servindo essa casa por causa das pessoas ou porque você serve o teu criador você se dedica nessa casa ao ponto que a sua vida seja totalmente exclusiva para Deus eu não vou falar só essa casa não senão eu vou estar fazendo isso com interesse e meu interesse não é aqui meu interesse é no nosso cotidiano na sua vida no seu trabalho você trabalha pensando no teu criador e no reino dele ou pensando só em dinheiro e obter mais e mais responde e eu vou responder as minhas perguntas essa é a resposta que nós precisamos dar a minha relação com meu marido é pensando em Deus ou é pensando em viver de forma social ter um companheiro eu acho engraçado os pais aqui chega e fala assim não, eu desejo muito que meus filhos sirvam a Deus irmão, se você não servir a Deus esquece de você transmitir algo que você não faz e isso acontece no mundo físico você não tem um carro você pode dar para o teu filho você não teve uma boa vida econômica na época que você iniciou o casamento você pode ter uma boa vida social para o seu filho mas no mundo espiritual não se você não tem obediência você não pode transmitir isso para o teu filho é impossível se você não tem salvação você não pode transmiti-la é impossível o que nós precisamos entender é que cuide da tua vida neste momento nós precisamos ser egoístas desculpe a palavra mas egoísta no sentido assim pense em você nesse sentido porque somente pela tua vida você dará conta e somente por ela você pode ajudar porque se você ajuda você você ajudará o teu filho você transformará o teu filho e eu falo você está aqui por quê? por causa do seu esposo por causa da tua esposa por causa da tua mãe por causa do teu pai por causa do teu filho da tua filha se este é o motivo que você está aqui esquece nós precisamos nascer de novo você pode conhecer Yeshua Hamashia reconhecer as suas palavras como fez Nicodemos mas precisamos nascer de novo se o seu trabalho é só para obtenção de dinheiro esquece precisamos nascer de novo precisamos pensar que no nosso trabalho eu tenho um empregado que passa necessidades emocionais financeiras e eu preciso estar atento para isso você tem um colega do lado do seu trabalho que precisa da tua oração se o teu trabalho a tua escola onde quer que você vá se o sentido não for servir a Deus nós não nascemos de novo é o que Yeshua está falando para Nicodemos Nicodemos você veio aqui de noite para dizer isso para mim que você acredita nas minhas palavras e que ninguém pode fazer o sinal que eu faço se não for nascido de Deus mas você está preocupado do que os líderes estão pensando de você por que você não veio aqui de dia por que você não me interrogou e disse essas palavras quando eu estava lá no templo ensinando por que você não falou na frente porque nós pensamos nas pessoas nós pensamos nas pessoas nós não pensamos no nosso criador nós pensamos nas pessoas no sentido assim ah eu eu tenho os meus objetivos eu tenho a minha vida privada todos nós temos todos nós temos irmãos nós podemos usufruir do tudo que Deus nos deu debaixo desse solo desde que seja listo tudo você pode ter um bom carro você pode ter um bom celular você pode ter uma boa roupa você pode ter um bom ambiente familiar deve ter né você pode ter bons amigos você pode desfrutar você pode fazer uma viagem internacional mas tudo com equilíbrio tudo olhando se Deus está à frente dessa situação ou não quantas vezes nós demos um passo que não deveríamos ter dado irmãos e que nós sabíamos que não era o melhor caminho e eu quero chamar essa congregação para que a motivação do seu serviço a Hashem do meu serviço a Hashem não só Shabbat se você celebra uma congregação cristã não somente no domingo mas que a tua vida seja a essência da tua vida servir a Deus a todo momento é isso que Paulo diz orai sem cessar pensai no reino de Deus sem cessar e nós não estamos fazendo isso nós todos sem exceção eu falo esse serviço de sedacar é um benefício que você dá para outro mas quem mais ganha somos nós damos valor a vida damos valor ao amor damos valor aquilo que nós temos de precioso que nós não olhamos ou na verdade temos de comum e não olhamos como precioso é porque para uma pessoa que dá valor ao fígado é quando ela está com a cirrose é o fígado que é afetado uma pessoa que precisa dar valor ao coração quando ela precisa fazer um transplante uma pessoa que precisa respirar quando ela tem um problema respiratório a gente só dá valor quando a gente não tem e muitas das vezes é muito tarde para a gente poder recuperar então abraça a fé ao teu criador bem-aventurado é o varão bem-aventurado é o varão que anda na lei do senhor e nela medita de dia e de noite quantas vezes você está estudando a palavra de Deus quantas vezes as coisas espirituais fazem parte da tua vida e da minha vida quantas vezes nós oramos irmãos por mim pela minha família pelo meu próximo pela sociedade que está tão corrompida quantas vezes se a resposta de sua e minha foi só shabat foi só domingo precisamos nascer de novo precisamos ter Deus como centro de nossas vidas se você sair daqui com essa compreensão do que Yeshua estava falando para Nicodemos que nascer de novo é servir a Deus como a sua maior essência como seu único objetivo acreditem todas as coisas vos serão acrescentadas vamos ficar de pé eu tinha muito para falar ainda mas melhor parar por aqui né eu acredito que vocês entenderam a mensagem nós servimos a um Deus que nos ama essa frase aqui todas as vezes que eu adentro aqui nessa congregação shabat após shabat eu lembro dessa frase eu entendo ela perfeitamente eu gostaria que vocês entendessem essa frase aqui está descrita em êxodo capítulo 34 e ela fala muito do nosso messias muito do nosso messias muito essa frase aqui está dizendo assim Adonai Deus Deus compassivo misericordioso tardio em ira e grande em graça e verdade você sabe quando aconteceu isso? foi quando a nação de Israel cometeu o pecado do bezerro de ouro Zé Moisés sobe lá no monte para orar e pedir perdão a Deus pelo pecado da nação de Israel e Moisés estava conhecendo a Deus assim como a nação de Israel estava conhecendo ao criador Israel tinha conhecido o Deus que julga o Egito que julga o faraó que trouxe as dez pragas que tirou Abraão da terra e levou para um lugar que levou Jacó para Egito lá eles permaneceram lá eles cresceram o Deus que abriu o mar vermelho o Deus que fechou o mar e todo o exército de faraó foi destruído mas o Deus do perdão ele estava conhecendo e quando Moisés vê os caminhos e a glória de Deus e a essência de Deus que é amar e perdoar o ser humano essa é a essência de Deus Deus é justo e ao mesmo tempo benevolente só não dá para compreender esse criador quando Moisés percebe que Deus concede o perdão a nação de Israel ele fala essa frase Adonai Adonai El Harum Ver Hanum Ere Apaim Verav Hesveemit Adonai Deus compassivo misericordioso tardio em ira cheio de graça e verdade e ele prosta ele se dobra diante de Deus e ele fala assim Senhor eu sei que nós somos um povo rebelde e duro de coração e com dura serviço mesmo assim considera-nos como teu povo e toma-nos como a tua herança Mateus Deus sabe da tua imperfeição pai sabe da tua da minha da minha mãe do Roberto da irmã Didi mas Deus nos tomou como teu povo e a herança dele e nós precisamos confiar nisso Deus te tomou como teu povo como povo dele e como herança dele abrace esse Deus Sival basta que você ore Deus transforme o meu caminho muda de estágio faça que eu entenda o sentido espiritual que seja o Senhor a fonte do meu viver que seja o Senhor o propósito da minha vida dia após dia e que se você falhar você saiba que nós servimos um Deus que o cair é do homem mas o levantar é dele e que você seja levantado espiritualmente e transformado pelo poder da palavra de Deus amém você pode orar junto comigo orar eu não quero orar por você eu quero que você ore nós vamos ficar aqui em silêncio fazendo oração e que Deus possa ouvir a sua oração e transformar a tua vida conforme você pedir a ele amém eterno nós te louvamos pelas tuas bênçãos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa por recebermos a tua palavra por sabermos que tu és um Deus que transforma as nossas vidas eu desejo muito ao pai que o senhor transforme o meu coração para o bem para te servir para lhe amar com todo o meu ser com todo o meu coração e com toda a minha força este é o meu desejo esta oração para junto de ti eu tenho muitos desejos ao pai físicos tenho muitos desejos de ter bênçãos neste mundo que nós vivemos mas nada supera o desejo que eu tenho de amá-lo e de servir com todo o meu coração eu também acredito que esta é a oração dos teus filhos eu peço que o senhor nos ouça e que o senhor derrame sobre nós a tua bênção a tua salvação de maneira senhor que todo momento a gente tenha a certeza e a plena convicção que o senhor está conosco que o senhor tem nos guardado e nos abençoado faça florescer do nosso interior para fora a nossa alegria a nossa salvação e que as nossas vozes levantem gratidão a ti por toda a bênção que o senhor tem nos dado transforme cada marido transforme o coração de cada mulher de cada filho de cada família de maneira que nós sejamos de fato a luz deste mundo e o sal dessa terra este poder senhor não vem do homem mas como diz a tua palavra não por força nem pelo poder mas pelo teu espírito por isso fale a cada um de nós incomode quando nós estivermos pecando contra ti de maneira que a nossa essência a nossa vida seja viver para ti para a honra e glória do teu nome é o que nós oramos e pedimos no nome de Yeshua Amém 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 Obrigado.